O Di? Quem? Sou eu mano? Sou eu mano é teu nome? Sou eu Dibramo! Essa coisa é de se complicar, amor Ah! Dibramo! Ah mano! Eu tava aqui a fazer um monte de trabalho Eles me sentaram por quê? É que estávamos a esperar cadeiras Ah, pode sentar aí Ah se você ainda não comprou cadeiras aqui em casa? Onde eu já tinha comprado cadeiras Aquela tua cunhada que eu casava Não é que limpou toda a coisa aqui dentro, levou tudo Por causa de uma mensagem só, entrou uma mensagem no telefone Ela pegou o telefone, partiu o meu telefone, limpou as coisas dentro Foi embora Foi embora da mãe Disse assim não vai voltar comigo por causa de uma mensagem só Só uma mensagem fez isso tudo aí? Não Uma mensagem, não sei Amor Me chamava como? Não vai me fazer isso aí? E depois o que me doeu? Ela viu mensagem e partiu o telefone Eu nem o que escreveram na mensagem, não sei Não vi Quem mandou mensagem? Não sei Ah se saiu de casa por causa de mensagem que eu não conheço Aqui você não sabe ninguém Ah não sei quem Ah Telefone partiu Ah Ah É por aí Mas aqui em casa está se bem? Ah está tudo bem, está tudo bem Estava fazendo aqui trabalho, como eu estava fazendo esses trabalhos Ah Está aqui vai ver um cigarro aí Ah Ah Vai ver o cigarro Ah Ok É de virjava Está bem Vai ver o cigarro aí Quero fumar mesmo Agora você está tudo bem? Estou bem Não sei do seu lado Estou bem Aquela criança vai ter o que? Aquela é meu namorado É teu namorado? Sim Está namorado com criança, não sabe o que é aquilo mesmo? Não Eu também sou criança Você é criança? Sim Você tem quantos anos? Vai fazer 18 Vai fazer 18? Sim Agora vai fazer 10 Nada, está mentira Agora vai fazer 10 Isso pode te pôr nafa 10 Ele vai fazer 19 Vai fazer 19 Sim, antes de nós namorarmos conversamos primeiro Agora você não gosta de namorar com uma pessoa da tua idade? Eu sou pessoa da tua idade Você não quer pessoa da tua idade? Você é grande Eu sou grande? Sim Sim Você sabe quem lhe põe na escola? Sou eu que lhe põe na escola Você se lhe põe na escola porque você é grande Sim, também eu posso te pôr na escola também Você não deve namorar com uma criança que lhe dá dinheiro com a irmã dele Namora com o dono do dinheiro mesmo Nada, meu pai já me dá dinheiro Ah, já te dá dinheiro? Sim Aumentar mais do teu pai Nada 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 é duro Nada é duro Nada é duro Nada é duro Ele vai ser mais um homem Hum hum hum... Hum hum... Hum hum... Quanto pegue a gosh Sim, não é? É o telefone. Manu, fui ali e acabou a cigarro. Acabou a cigarro. Aí, você não foi assim? Onde? Aqui atrás tem uma baraca e uma nova. Aqui assim? Sim, Afroquilo já abriu uma nova baraca. Ah, ok. Aí, me pergunta onde é a baraca de Afroquilo? Sim. Aí, mesmo? Sim. Você andou muito, não é? Talvez você te dificultar andar, talvez te dar um pouco de água. Você está tipo sereia mesmo? Beber água. Pode pôr pouco, senhor. Ah, pouco? Sim. Obrigada. Tenta estar um pouco calmo. Não, já estou calmo. Já está calmo, né? Não é nada. Não pode. Não pode? Sim. Meu namorado não gosta, não. Não, também posso ser teu namorado. Já que não nasceu, eu tenho namorado. Não, eu te conheci. Também você está a me conhecer. Você pode ser minha namorada. Eu já tenho pessoa. Não, não pode. Não pode fazer isso. Ah, não, não posso fazer isso. Não, não. Então, afasta lá para aqui. Nada, fica feio. Não, afasta lá. Esse lado tem coisas, qualquer coisa. Hum. Hum. Essa cintura, puseste, é tua? É minha. Hum. Nada. Não, nada. Também quando pega, fala nada. Ele é meu namorado, pode me pegar. Mas eu também posso ser teu namorado. Nada, você é grande. Eu sou grande? Hum. Me viste, né? Sou grande. Você é grande, eu sou da Verde. Você é grande. Hum. Mulher, depois me dá teu número, né? Vou te ligar. Nada. Vou te ligar com transferências. Nada. Hum? Não gosto de dinheiro. Ah, não gosto de dinheiro? Então, vou te ligar com comida. Vou te mandar comida na sua casa, já que não... Eu já como na minha casa. Hum. Hum. Com roupa? Vou mandar roupa. Se agora tô com roupa, não tá vendo? Não, vou te comprar boa roupa, amiga. Essa não é boa roupa? Hum. 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 Eu sei que no fundo você também toma que freza você. Nada. Só como eu hoje, hoje eu entendo. Beberá água, prestar mais um pouco de casa. Nem amanhã não vou te querer. Hum. Nem amanhã não vai me querer. Hum. Hum. Não é mulher. Mas também vou chamar a cunhada mulher que eu quero. Hum. Não vai jogar. Nada. Depois aqui é o meu irmãozinho. Todos os dias chega a apresentar mulher, já que. Todos os dias. Hum. Ah, chega a apresentar mulher, já que. Ah, essa aqui é minha mulher. Vou lhe perguntar. Vou lhe perguntar. Essa aqui vou lhe casar. Nunca devo a ser. Vou lhe perguntar quando você tá aqui, vai falar em quanto ele tá aí. Não, não pergunta. Só deixa. Você põe no coração e fica comigo. Se você quiser, pode ficar com nós dois. Hum. Da família? Hum. 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 balanceada. Hum. Ah, então eu quero ele até assumir. Hum. 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 Ensen news, teu amigo, hum. 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 Um no. Hum. hoje cheguei você como fala muito na família que aquele jovem não quer apresentar pelo menos uma namorada nada desde que voltou da China então hoje eu mano vinha te apresentar minha namorada minha futura esposa ah ah é ela espera aí você tá fazendo aqueles vídeos dos Tik Tok ou vida real não é vídeo de Tik Tok é vida real eu vinha te apresentar não é os vídeos para Facebook Tik Tok Instagram qualquer coisa nada não 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 aquilo ali eu já deixei ah então quero entender esse vai ser tua esposa sim agora é minha namorada vai ser minha esposa é aquela que você leva em casa dormiram juntos quando estão em qualquer coisa sim conheça aqui conheço aqui de bravo hum mano você é decepção da família você é uma decepção total da família você foi estudar onde eu estudei na China você estudar na China voltar para aqui me apresentar uma mulher desses para me falar que é tua mulher você quer mandar decair mais nossa família mas tem o que é de errado é não mas essa aqui é mulher para você conquistar não é mulher é mulher eu gostei você gostou o que aí mãe mãe eu não tô a ver o que um homem vai gostar nela mas mas isso aí eu preciso falar aqui isso aí você deveria me chamar no canto uma conselha eu não posso eu tô abri o coração aqui mesmo tá tá ouvindo você me inveja se fosse conquistou chinelo dela do que ela tá ouvindo porque não tô a ver mulher aqui eu gostei eu gostei não tem nada depois essa mulher tá se vê que não tem o comportamento de pessoa mulher não fica assim ela saber que vou em casa do meu irmão do irmão do meu namorado ia usar capulana venda vem com calça mas venda até mostrar corpo tá aqui é mulher da cidade o problema é isso de viver aqui no mato é mulher da cidade da cidade é assim a mulher da cidade também usa bem na cidade não usa o casaco não sei com esse sonho mano você quer para ela usar casaco lá na fase no mato só quer saber capulana fabricada no mato não agora porque que ela não tava usar essa tá se vê bem que tem atitude de mas mano prostituta prostituta não tem chegar a esse ponto prostituta nada eu vou embora na família não querendo usar usar assim mas 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 você tá me abusando porque você não quer me ver como vai me chamar de eu só abri o coração não dá buzeiro eu abri o coração eu vou me embora e não pode mais nessa casa teu irmão não pode me abusar não pode me abusar não pode me abusar não pode me abusar você está disse você traz muitas mulheres aqui em casa mano o que eu falo que você traz muito a gente aqui em casa você está me queimando você está me querendo quem vai te querer você disse para eu deixar meu meu número dele para eu ficar com vocês os dois eu vou me embora teu irmão não presta eu vou me embora eu perguntei muito bem eu vou me embora ele disse para ficar com vocês os dois você você não é daqui mano nós temos conversa você como é que estava conquistar ele não vai conquistar conquistar eu sempre prefiro conquistar a calcinha dele eu estou acostumado aí lembrava que ele vai me abusar cada vez mais eu vou me embora já vou tá sujando a família vai aí prostituta você como você 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 é bravo você ia estudar na china me trazer uma mulher daquelas mas mano é mulher você não queria mulher como você está tendo só ver mulher conquistar um dia você vai você vai conquistar a rede procuras desesperadamente por material de construção elétrico celulares diversificados e de alta qualidade então digo o seguinte na feprol ferragens e progresso limitada você encontra a solução somos especializados na venda de material de construção ferragem canalização elétrico eletrodoméstico motas mobiliários celulares papelaria material informático pneus produtos de higiene e muito mais encontramos localizados em moçambique na província de miaça na cidade de lixinga na avenida julio e para mais informações entre em conta através dos números 87 39 81 783 ou 85 57 13 402 outra vez do nosso endereço eletrônico lixinga arroba feprol ponto com ponto mz feprol contribuindo para o progresso do país. Venha ver para crer.